É, mas olha, vamos começar por um senhor, nosso espectador, que teve a amabilidade de nos enviar, são em muitas, fiz uma seleçãozinha, não são todas, são poucas, mas são imagens que nós vamos ver, olha para isto, a Rua da Picada, que é uma maravilha, ele tem fotografias de... Ruas com nomes estranhos? Ruas com nomes estranhos, não só isto, Beca do Tintol. Beca do Tintol deve ser assim um sítio... Deve ser um sítio bem frequentado. Deve ser um sítio onde as pessoas que têm sede param. Deve ser um sítio onde as pessoas concedem. Exatamente, concedem e sabem que ali são decedentadas. De quê? Decedentadas. Ah, decedentadas. Exatamente. Estou a falar bem. Está-se a falar bem, palavras caras e tudo, vai. Não, a segunda-feira é do Tintol. Travessa do Tente Bem. Tente Bem. Mas em Portugal existem assim coisas tão rebuscadinhas. Não existe. Tente Bem, não é rebuscadinha. Está bem. Então onde é que mora? Olhe, na travessa do Tente Bem. Eu até me atrapalhava a dizer isto. Não, mas... Ou seja, se atrapalhavam meninas. Não. Eu acho que atrapalhavam meninas. Não, as meninas não se atrapalham alguma coisa nenhuma. Tente Bem. Não. Então, o Tente Bem, tu tens-te bem. Eu faço por ter-me bem. Eu olho para ti e só vejo que tu tens bem. Portanto, agora, estás a ver. Olha, isto é mais quesito. Largo quê? Mas é muito bonito isto, porque é o largo Ibn Dahrar Al-Kashtali, que era um poeta árabe natural de cassela. Bem, mas aqui há que dizer a verdade. E vê lá 958 mil e trinta. Sim, mas repara, repara, aqui tens... As coisas que ele descobre, já disse. As coisas que o nosso espectador descobre, acho extraordinário. Mas aqui tens de concordar comigo que ninguém consegue. Chega uma repartição das finanças e dizia, onde é que mora? Largo Ibn Dahrar Al-Kashtali, tchan, 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 tchan. Ninguém lhe vai dizer nada. E escrever no envelopezinho. Sim, eu acho que no tempo por aí, não é? É, flantal, largo de tal. Agora, rua... Rua Ladeira. Ladeira, pronto. Pronto, vá, menos mal. Deve ser uma rua a subir, imagino eu, não é? A subir e a descer, conforme o sentido. Tem, tem o bom e o mau, exatamente. Pode subir a Ladeira. Agora, esta tem só uma curiosidade, que ainda é do meu tempo. Vê lá tu, meu tempo, porque o meu tempo é hoje. Mas eu já comecei muito tempo atrás. Mas tu ainda apanhas saudade assim? O trema, não, ainda apanhei o trema. Ainda me lembro de nós abandonarmos o trema. Eu já não sou repriga dessa idade. É, quase que falávamos alemão, com trema e tudo. E a rua da saudade, saudade, vês? Eu acho isto muito bonito. E ainda se manter, acho muito interessante. E, de facto, não há palavras para agradecer ao Sr. Ricardo Cartacho este trabalho. Porque ele devia fazer um livro, editar um livro. É ser um senhor que anda sempre com os olhos postos nestas minhas. Não, e descobre... Largo os doze melhores de Alter. Largo os doze melhores de Alter. Estás a ver? Ali estariam os doze... Isto tem Portugal é uma coisa maravilhosa. O que é uma maravilha é como nós, o nosso povo, dá nomes às coisas. Rua Torta. Pronto, isto tudo... Isto há que ter sido a via... Como é que eu ia dizer? A Rua Direita, sempre a ouvimos falar na Rua Direita, em todos os lados... Em Braga, por exemplo, há a Rua Direita e há muitos tipos da Rua Direita. Esta era a Rua Torta. Agora, esta eu acho uma maravilha. Estrada da Ranha de Oiro. Estrada da Ranha de Oiro. Pois. De Oiro. De Oiro. De Oiro. Exatamente. E acho uma maravilha. E atravessa de Trás dos Quintais também. Não é só Atrás dos Montes, Atrás dos Quintais. Eu acho que estás o quê? É para as dar a localizar as coisas. Onde é que tu moras? Na Travessa Atrás dos Quintais. É para ali, para trás. Olha, chegas ao beco do Tintol e viras à direita. E depois encontras o Largo dos Doze Melhores. Exatamente. Estás a ver? E vais para o outro rastring, rafling rastring, que não percebemos. E ficas nesse, estás a ver? Exatamente. Exato. Ficas nesse. E vamos ler a poesia árabe, além da matemática. E eles eram muito bons na poesia. Mas em Portugal nós temos estas perguntas todas. E aquele senhor nasceu em Cacela. Se calhar Cacela à Velha. Se calhar Cacela à Velha. Se calhar ainda hoje merecia.